Tempo de transformação, hora de transformar nosso carro, é hora de transformar nossas vidas e hora de revolucionar a nossa forma de viajar. Isso mesmo, a gente acabou de chegar em São Paulo, foram dias intensos de viagem, foram cinco dias de viagem dirigindo intensamente, a gente atravessou cinco estados, foram quase 3 mil quilômetros de distância, a gente tá exausto, a gente tá acabado, a gente tá só, sei lá, um pozinho mesmo. A gente chegou a dirigir 17 horas sem parar, alternando só entre a gente, né? A gente só parava pra poder trocar de motorista. Pra comer e fazer um xixizinha e trocar de motorista. Nossa, foi, acho que eu nunca dirigi tanto na minha vida quanto dessa vez, mas eu acho que é um bom teste, porque agora a gente vai dirigir talvez até mais. Eu acho que a gente vai dirigir bem mais, porque a gente vai pra mais longe. A gente tá esperando algumas encomendas chegarem pelo correio, pra gente poder fazer algumas adaptações no nosso carro, pra gente viajar cada vez mais confortável. Enquanto essas coisas ainda não chegam, a gente vai aproveitar pra descansar, eu vou aproveitar pra matar a saudade da família, e depois a gente já começa a organizar as coisas, a organizar o carro pra essa nova fase do canal. É, vai começar uma nova temporada do canal, e essa temporada vai ser eletrizante. Ah, promete, viu? Promete. No último vídeo a gente perguntou quem queria mais vídeos aqui no canal, e a maioria das pessoas responderam que querem de dois a três vídeos na semana. E a gente ficou refletindo em como fazer isso de uma forma que ficasse legal, de uma forma que não ficasse cansativo, e que trouxesse vídeos dinâmicos sempre aqui no canal. E a gente tá chegando num resultado aqui da nossa elaboração, da nossa produção, que eu acho que vai ficar muito interessante. Vai começar somente na nova temporada do canal, então só semana que vem a gente vai planejar pra que tenham mais vídeos, mais frequência aqui. A gente ficou pensando se ia ser dois ou três vídeos na semana, a gente chegou na conclusão de que a gente vai tentar três vídeos, mas quando não der, vai ter dois vídeos apenas. Vai ser aquele tradicional vídeo de domingo ao meio-dia, que a gente sempre posta, e mais dois vídeos na semana, ou um vídeo na semana, dependendo de como a semana fluir. Mas a gente vai tentar trazer uma frequência maior aqui, e a gente tá mudando um pouquinho a forma de produzir, eu acho que vai ficar muito interessante. A gente vai trazer os melhores vídeos que tem no YouTube. Ambicioso, hein? Ambicioso. Fernanda, dá um spoiler aí de pra onde a gente vai. Não, não, não puedo dar spoilers.